O dia que o reprodutor fugiu na fazenda do vizinho, a gente foi buscar ele. Aí é bruta menino, estamos na luta pessoal, pegando esse fugitivo aqui, deixou nossas matrizes sem reprodutor e cobri as ovelhas do vizinho. Depois de uns dois meses, vim pegar ele. Rodeu o quê? Quase quatro quilômetros para pegar ele. Ou mais. Ou mais, junto com as carreiras que o caba deu. Só para pegar um bicho desse aqui na carreira, na caatinga assim, na quebrada é difícil. Valeu!